Música 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 Você tá lindo, velho? Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Meu Deus, meu Deus. Falou, já só desce mais o chope, me chamou de pau d'água, mas não ligo. Ou eu acabo com esse chope todo, ou esse chope todo vai acabar comigo. Chope, 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 até o dia clarear. Chope, 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 chope.